Olá, boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição do Brasil em Pauta. O tema de hoje é o Auxílio Brasil, programa de transferência de renda do Poder Executivo Federal. E para falar um pouco sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, convidado desta edição do Brasil em Pauta. Os pagamentos do Auxílio Brasil no valor de R$ 600 começaram a ser feitos em agosto. Há milhões de famílias que se enquadram no perfil de vulnerabilidade social previsto no programa. Essas famílias também tiveram direito ao Vale Gás no valor de R$ 110. Esses valores são resultado de emenda constitucional promulgada pelo Congresso Nacional, que amplia o volume de benefícios destinados à população de baixa renda no país. Muito obrigado pela presença aqui no Brasil em Pauta, ministro. Agradeço, Paulo. Boa noite a todos. Boa noite, ministro. Bom, vamos começar a falar do Auxílio Brasil, mas antes da gente começar a falar do Auxílio Brasil, eu pesquisando aqui para entrevista com o senhor, eu vi que o senhor foi uma das pessoas que estiveram desde o início na elaboração do Auxílio Brasil. Eu queria que o senhor comentasse com a gente, falasse com a gente um pouquinho qual que é a lógica, como que funciona o Auxílio Brasil. Bom, Paulo, o Auxílio Brasil é o novo programa de transferência de renda do Governo Federal. Ele traz uma mudança de conceito nos programas sociais do nosso país. O Auxílio Brasil, ele busca promover uma assistência social alicerçada na autonomia das pessoas. Então, quando fizemos o Auxílio Brasil, nós trouxemos uma série de benefícios, de incentivos para que as famílias que recebem o programa de transferência de renda conseguissem também a sua alavanca, a sua porta de saída, para que no momento que precise do benefício tenha o apoio do Estado, mas que não fiquem aprisionadas desse modelo de transferência de renda. Costumamos a falar que o Auxílio Brasil não quer ser uma âncora na vida dessas pessoas, e sim um trampolim. Um momento de necessidade, o governo vai estar próximo, vai estar assistindo, mas deixando que essas pessoas consigam a sua emancipação e a sua melhoria na qualidade de vida. Quer dizer, a ideia do programa promover portas de saída para a população beneficiada é uma das 10 centrais do Auxílio Brasil. É o principal eixo do programa, é a gente trazer oportunidades para as famílias, com essas oportunidades, elas conseguem gerar renda própria e renda é sinônimo de liberdade. É isso que a gente busca, a liberdade para esses chefes de família, para essas mulheres que também é a maioria no programa Auxílio Brasil, mais de 80% dos responsáveis familiares, chefes de família que são beneficiados do Auxílio Brasil são mulheres, e a gente traz essa série de saídas, essa série de oportunidades para que elas consigam alcançar a sua autonomia social, a sua emancipação e que com isso galguem uma melhor qualidade de vida para si e para a sua família. E o Auxílio Brasil trabalha com duas faixas de renda, extrema pobreza e pobreza, é isso ministro? É isso. Hoje nós temos todas as famílias cadastradas em situação de pobreza extrema recebendo o Auxílio Brasil. Nós zeramos a fila, vamos zerar mais uma vez, conseguimos esse efeito histórico com o programa Auxílio Brasil, nós estamos saindo de uma pandemia, os efeitos sociais ainda persistem e com isso o governo federal atua de maneira sistêmica na geração de emprego e renda, como também de proteção social, principalmente para essas famílias que mais precisam. E só para o senhor explicar um pouco para o telespectador como é que funciona o Auxílio Brasil, são três benefícios básicos e outras seis complementações, seis tipos de complementações? É isso, são os benefícios básicos. O Auxílio Brasil, programa permanente, ele começou a ser pago no final do ano passado, já trouxe essa mudança conceitual. Nós elevamos em mais de dez vezes o valor mínimo do benefício, que no Auxílio Brasil é de 400 reais, que já trouxemos no final do ano passado assim, então a gente oferta para a família já uma condição inicial bem maior em termos financeiros e com isso a gente trouxe também uma série de ferramentas, são esses benefícios. Essa semana a gente colocou mais um, que foi o Auxílio Inclusão Produtiva Urbana, que traz ali o fomento ao esforço individual na busca pelo emprego formal. Também trouxemos o Auxílio Esporte Escolar, que é um incentivo à prática esportiva por parte principalmente dos nossos jovens. Recuperamos os jogos escolares brasileiros depois de um hiato de 17 anos sem realizar. E com o Auxílio Esporte Escolar nós queremos incentivar a prática esportiva, a atividade física, para que esses jovens que são integrantes de família em situação de vulnerabilidade social também tenham a oportunidade de praticar algum esporte e com isso trazer para a sua vida, além de uma melhor qualidade em termos de condição de saúde, também os atributos que o esporte nos traz, como superação, espírito de equipe, disciplina, que são tão importantes para o dia a dia dos jovens e que ele vai levar para a vida adulta como cidadão brasileiro. E numa dessas modalidades também, vocês permitem que os membros da família, caso consigam um emprego, não percam de imediato o Auxílio Brasil, não é isso, ministro? É isso. Nós estamos premiando o esforço individual. Hoje, no Auxílio Inclusão Produtiva Rural, que é o fomento ali, a atividade rural do pequeno agricultor, do pequeno produtor, nós já temos mais de 7.500 famílias recebendo esse incentivo, que é R$ 200 a mais sobre o valor do benefício durante 36 meses, ou seja, a família que recebe hoje o mínimo de R$ 600 vai receber R$ 200 a mais para ajudar ali a comprar semente, a compra de um implemento agrícola necessário ali a sua produção e que com isso ela consiga iniciar a sua atividade rural. Mais na frente, essa atividade vindo a crescer, ela pode ingressar em outros programas do governo federal, como o Alimenta Brasil, onde o governo cumpre essa produção e destina a cozinha comunitária, destina a merenda escolar. Veja que a visão sistêmica do sistema de proteção global para fins de sustentabilidade dessa família em situação de vulnerabilidade social. Bom, em agosto, houve uma antecipação de 10 dias no calendário de pagamento do Auxílio Brasil. Por que que houve essa antecipação? E eu também faço uma pergunta associada. Existe uma previsão de que outra antecipação começa a ocorrer até o fim deste ano? Nós estamos em um constante processo de aperfeiçoamento da metodologia, do batimento, do cruzamento de dados, como também da execução do pagamento. Já houve algumas outras antecipações, no final do ano, por exemplo, onde nós conseguimos pagar dentro do mesmo mês onde essa folha é gerada. Esse é um propósito nosso. O Cadastro Único, que é a nossa fonte principal de dados, está em constante aperfeiçoamento. E a ideia é que a gente esteja sempre acelerando o processo de pagamento dessas famílias. O Cadastro Único é um ponto central nesse trabalho desenvolvido pelo governo federal em relação à assistência social. As famílias que ainda não estão e se enquadram no perfil de renda do Auxílio Brasil, no caso, extrema pobreza e pobreza, elas, para fazerem parte do Auxílio Brasil, o primeiro passo é procurar um centro de referência à assistência social no município e ali se cadastrar no Cad Único? Esse é o caminho, ministro? Esse é o caminho. O caminho é o Cadastro Único. Cadastro Único, Paulo. É um banco de dados que é a porta de entrada de todos os benefícios sociais do governo federal. Então, não só o Auxílio Brasil, como o Auxílio Gás, Tarifa Social de Energia Elétrica, a Casa Verde Amarela, o FIES, ou seja, os programas sociais do governo, esse arcabouço de proteção social que o governo federal disponibiliza para a população de baixa renda, ele tem como fonte primária os dados que vêm do Cadastro Único. Então, para a família fazer juiz a todos esses benefícios, o primeiro passo é o cadastramento no banco de dados chamado Cadastro Único, que é responsabilidade à administração pelo Ministério da Cidadania, do Ministério da Cidadania. Tem essa forma, como você bem citou, se dirige a um posto de atendimento ou um centro de referência da assistência social, um CRAI de seu município, o município fica responsável por receber essa família e por fazer esse primeiro cadastro, bem como pode ser preenchido um pré-cadastro pelo aplicativo do Cadastro Único. Então, já está disponível nas lojas de celular, tanto iOS como Android, um aplicativo que nós lançamos no último mês de março de 2022, onde esse cidadão, essa cidadã que pleiteia um desses benefícios sociais, pode realizar esse cadastramento prévio, preenche os seus dados e automaticamente esse formulário, essa ficha delas vai para o município e o município pode inclusive fazer uma busca ativa, porque por vezes essa família está impossibilitada de ir pessoalmente até um posto de atendimento. A nossa ideia com isso é estar sempre facilitando a vida dessas famílias, situação de vulnerabilidade social, aprimorando o processo de atendimento dos municípios, trazendo maior agilidade e modernização a esse procedimento. Então, o primeiro passo, se você está corretíssimo, é fazer o seu cadastramento e além de fazer o cadastramento, manter esse cadastro atualizado, que é importante também que as famílias mantenham ali todas as informações que prestou no cadastro inicial atualizadas durante o tempo. E o Auxílio Brasil atinge hoje quantas milhões de famílias no país, ministro? Começamos com o Auxílio Brasil já zerando a fila. Janeiro desse ano, colocamos mais de 3 milhões de famílias como novas beneficiárias e estamos fazendo esse processo que é conhecido como zerar a fila, de maneira constante. Então, esse mês novamente de setembro estamos zerando mais uma vez a fila, ou seja, todas as famílias em situação de pobreza extrema do nosso país estão sendo contempladas com o Auxílio Brasil de no mínimo 600 reais. Nós não temos nenhuma família com cadastro regular no programa Auxílio Brasil sem receber o benefício. Isso é um feito histórico para o nosso país e mostra preocupação no governo em atender essas famílias em um momento de recuperação social pós-pandemia. E são quantas milhões de famílias hoje? Mais de 20 milhões de famílias. A nossa meta é chegarmos até o final do ano com essa fila zerada, estamos trazendo novos cadastros, inclusive as famílias que não recebem e que fazem juiz podem continuar se cadastrando, que a gente vai estar nesse processo de batimento e de inclusão de novas famílias até o final do ano, ultrapassando aí as 21 milhões de famílias até o final do ano. Essa é a nossa projeção. Agora, ao mesmo tempo que existe essa preocupação do governo federal em zerar a fila do Auxílio Brasil, trazer essas famílias para o recebimento dos pagamentos do Auxílio Brasil, há uma preocupação grande em relação à fiscalização do perfil dessas famílias, em relação se elas se encaixam na extrema pobreza, na pobreza. Como é que está esse processo de fiscalização em relação ao auxílio, ministro? Fiscalização constante. Isso é o zelo com a coisa pública. Nós temos respeito ao dinheiro público, respeito ao dinheiro que é de todos nós, é essa a fonte do dinheiro público. Então, nós temos que assistir às pessoas que precisam e evitar também o desvio de recurso público sendo entregue às pessoas que não precisam. Então, nós estamos com uma política bastante forte nesse batimento de dados, nesse cruzamento de dados, para fazer com que o recurso realmente chegue nessas famílias que necessitam. Então, estamos hoje sendo elogiados. Fomos elogiados já no auxílio emergencial. O auxílio emergencial teve uma taxa de eficácia no pagamento superior a 97%, reconhecido pelo Banco Mundial e outros organismos internacionais, como uma política das mais assertivas durante o período de pandemia, e olha que chegamos a pagar mais de 68 milhões de CPFs, beneficiando diretamente quase 109 milhões de brasileiros, um número realmente gigantesco, expressivo, e com a taxa de eficácia, como eu falei, que superou os 97%. Então, toda essa preocupação em fazer um pagamento rápido, porém assertivo, um pagamento correto para aquelas pessoas que precisam, essa é uma constante no nosso trabalho, que a gente está trabalhando em conjunto com órgãos de fiscalização, CGU, TCU, em conjunto com a Polícia Federal também, para coibir fraudes, para que a gente tenha a segurança e a transparência necessária de continuar tocando esse que é o maior programa de transferência de renda da história do nosso país. Bacana, ministro. A gente vai para um rápido intervalo, mas eu já queria deixar uma pergunta para o senhor, para o senhor, na volta do segundo bloco, começar a responder. Qual que é o uso da tecnologia utilizada pelo Ministério da Cidadania e pelo Governo Federal para tanto fazer os pagamentos quanto executar essa fiscalização na ponta? Vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos no Brasil em pauta com o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento. Não saia daí. Voltamos com o Brasil em pauta, o entrevistado do programa é o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento. Bom, deixei aquela pergunta para o senhor no final do primeiro bloco, para o senhor retomar agora, é que essa questão do uso da tecnologia para fazer essa fiscalização, quer dizer, temos a tecnologia que permite a agilização dos pagamentos, foi essencial no auxílio emergencial, a gente vai falar um pouquinho depois também, é essencial hoje, mas também ela é utilizada para prevenir fraudes, como o senhor falou. Sim, a tecnologia ela está aí, hoje é uma realidade posta na nossa sociedade, fazemos quase tudo hoje na palma da mão, é no celular, com amplo acesso a todos. Nós estamos sempre procurando novos meios de integrar esse avanço tecnológico ao nosso pagamento, a entrega dos programas sociais, a execução da política pública como um todo. Prova disso é que lançamos recentemente o aplicativo, no Cadastro Único hoje contamos com 34 fontes de dados diversas que fazem os batimentos para a gente trazer essa segurança, essa certeza de que esse recurso está sendo entregue às famílias que mais precisam de fato, e isso dá transparência a todo o processo. Recentemente adquirimos mais de 770 também antenas que vai entregar sinais de internet para as famílias que vão precisar acessar por vezes o aplicativo do Caixa Tem ou o aplicativo do Cadastro Único pelo celular, sem a necessidade de se deslocar até um posto do município, um posto do Cadastro Único, e isso vem nos ajudando de maneira muito grande na execução da política pública e vamos continuar fazendo. Acho que isso é uma constante que a gente não pode parar. O senhor falou do auxílio emergencial e entre 2020 e 2021 foram 354 bilhões de reais de pagamentos do auxílio emergencial. O senhor já estava ali no Ministério da Cidadania, deve ter acompanhado isso de perto. De uma certa forma, o auxílio emergencial, o sucesso do auxílio emergencial ali, ele foi um importante dever de casa que permitiu também a configuração do Auxílio Brasil? Com certeza. Quando chegou a pandemia, algo inesperado, maior crise sanitária que nós vivemos, de saúde pública também, talvez a nossa geração não vá ver um novo momento desse que nós vivemos. Até porque o anterior foi há 100 anos atrás, né? O anterior foi há muito tempo. Naquele ponto, a maneira assertiva com que o governo federal preparou, elaborou um plano de execução de uma política social dessa monta foi fundamental para o sucesso dessa operação. Nós tivemos ali várias famílias impedidas, muitas vezes, de estar ganhando o seu sustento. Eram trabalhadores informais, pessoas que tinham um pequeno comércio e de uma hora para outra não puderam mais desempenhar a sua atividade. O governo federal se posicionou contra uma política que estava sendo feita de maneira indiscriminada, cesseando essas famílias, só negando o direito de trazer o sustento para a sua casa e, ao mesmo tempo, nós não ficamos de braços cruzados. Agimos porque sabíamos que quem tem fome não pode esperar. Então, articulamos com outros órgãos, Ministério da Cidadania, apoio da Dataprev, Caixa Econômica Federal, naquele momento, e conseguimos desenhar um programa de transferência de renda, identificando essas pessoas, chegando a mais de 20 milhões de invisíveis, que até então não constava em nenhum outro banco de dados do nosso país. E isso nos dá segurança até hoje, de dizer que a gente está continuando com a política social nunca antes vista no nosso país, porque estamos alicerçando todas as nossas ações em evidências, evidências trazidas por esse trabalho de base na construção de um cadastro único hoje, que tem se mostrado a melhor e maior ferramenta na entrega de políticas sociais. São quantas milhões de pessoas no cadastro único hoje, Ministro? Mais de 80 milhões de pessoas, 34 milhões de CPFs nesse cadastro e faz com que a gente tenha ali um extrato realmente bastante fidedigno da política pública hoje e dessa população em situação de vulnerabilidade social. Agora eu queria falar sobre um outro benefício que também está sendo pago pelo governo federal, que é o auxílio gás. Em agosto ele tem valor de R$ 110, o próximo pagamento em outubro, ele é bimestral, não é isso, Ministro? Ele é bimestral, esse valor ele corresponde à média nacional de um botijão de 13 quilos, que é aquele botijão convencional que a gente usa em nossa casa. Esse valor ele tem como base aquilo que a Agência Nacional de Petróleo nos traz, é bimestral porque é o cálculo que é feito de duração de um botijão desse para uma família brasileira. A gente faz esse pagamento, outubro temos um novo pagamento, também de R$ 110, que ele se soma aos demais, ele se soma ao auxílio Brasil, ele se soma ao desconto da tarefa social de energia elétrica e tantos outros benefícios que a gente traz aí dessa forma sistêmica de acolher a população do Brasil. Agora eu queria retomar um tema que o senhor falou rapidamente no primeiro bloco, sobre o Alimenta Brasil e essa questão desse apoio à agricultura familiar, a gente sabe que a agricultura familiar é responsável por 70% dos alimentos que nós consumimos aqui no Brasil, quer dizer, um setor fundamental. Eu queria saber qual que é a ligação do Alimenta Brasil com o Auxílio Brasil, eles são programas que estabelecem uma ligação, são separados? Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho para a gente. O Alimenta Brasil, ele veio para promover ainda mais a agricultura familiar, principalmente para as pessoas de baixa renda no nosso país. Ele foi instituído, inclusive, na mesma lei que trouxe o Auxílio Brasil, trouxe o Alimenta Brasil. O Auxílio Brasil acabou sendo mais falado, mas o Alimenta Brasil é um programa que ele visa combater a insegurança alimentar, fomentando a produção local de alimentos. Isso faz com que a gente tenha um alimento saudável, sendo entregue a essa população de uma maneira mais rápida, mais instantânea, até porque a gente garante a compra desses produtos, para fins de entrega a bancos de alimentos e a partir dali vai para a merenda escolar, vai para toda essa rede de segurança alimentar que a gente promove. Hospitais, presídios. É um sistema de segurança alimentar que nós temos. Refizemos a rede brasileira de bancos de alimentos. Temos hoje um site no Ministério da Cidadania, onde qualquer um pode entrar e ver a localização desses bancos de alimentos, que faz, inclusive, a recepção de doações diretas. Então, hoje, quem é um comerciante que tem o seu supermercado, o seu mercadinho, que tem aqueles produtos que quer fazer parte dessa rede e doar, ele consegue identificar o mais próximo de sua casa e fazer a entrega, além de ter um incentivo fiscal para isso, que ele pode deduzir ali o seu ICMS dessa mercadoria, caso recolha esse imposto. Então, é uma visão que a gente tem de sempre estar complementando as ações do governo. A gente atende a população da pobreza extrema, nós não temos ninguém hoje no Brasil cadastrado nessa situação de pobreza extrema sem receber o auxílio Brasil e, ao mesmo tempo, a gente cria oportunidade para que essa pessoa saia, essa pessoa emancipe, consiga a sua autonomia e uma das portas de saída é justamente a produção agrícola, principalmente para aquelas famílias que moram em região que já tem essa propensão ali, aquela condição de estar produzindo. Tanto o agricultor quanto o produtor também. Agora, talvez uma análise interessante que possa ser feita é que nós temos a agricultura familiar que tem esse abastecimento no mercado interno e nós temos o agronegócio que exporta muito e a gente tem essa complementariedade no país. E pensando nessa questão do agronegócio, o Brasil é o segundo maior produtor de alimentos do mundo só fica atrás dos Estados Unidos, segundo as Nações Unidas. E a gente está falando também um pouquinho de segurança alimentar. Eu queria que o senhor comentasse essa questão do Brasil sendo responsável por alimentar um bilhão de pessoas no mundo. Isso é uma coisa muito importante também, né, ministro? É importante. Nós sabemos que a agricultura no Brasil é uma vocação. Então, produzimos um a cada cinco pratos de alimento no mundo. Sem o Brasil, hoje, o mundo passa fome. Vivemos num contexto muito grave de uma crise energética e alimentar. Isso principalmente por conta da guerra que estamos vivendo, pós-pandemia e numa guerra. Veja que hoje nós estamos diminuindo a pobreza no Brasil, enquanto no restante do mundo a pobreza está aumentando. Nós temos indicadores hoje, né, de combate à insegurança alimentar, servindo de referência para o mundo todo, justamente por estarmos em um país que tem essa vocação agrícola, mas principalmente pelas condições que são geradas para essa produção. Trouxemos o Alimenta Brasil para estar incentivando as famílias de baixa renda a iniciar essa produção, porque a gente sabe que, além de tudo, além de muito trabalhador, o povo brasileiro é muito fraterno. Então, tendo uma produção local, isso vai contaminando ali uma rede de boas ações e isso vai garantindo também o mínimo ali para a pessoa estar ajudando na sua alimentação saudável. Esse é o propósito nosso com o Brasil Fraterno e com o Alimenta Brasil, além das nossas doações que a gente faz para evitar o desperdício, porque a gente produz muito, então a nossa frente é evitar o desperdício de alimento no nosso país. Então, ações como essa, como comida no prato, que incentiva essa doação antes de chegarmos no desperdício, vai fazer com que cada vez mais o Brasil tenha um lugar bem acertado com relação à segurança alimentar. Essa questão da segurança alimentar foi apontada pela própria diretora-geral do AMC quando veio no Brasil no começo desse ano, não foi, ministro? Foi, ela veio. Ela falou que precisava que o Brasil continuasse a produzir. O Brasil, ele consegue produzir utilizando tecnologia, mantendo 66% da sua área totalmente preservada da forma como nós recebemos do nosso país. E isso faz com que a gente tenha uma relevância importante no mundo. Estamos avançando também na segurança energética. Estamos aí com o Brasil, graças a Deus, dando exemplo para o mundo. Ministro, muito obrigado pela sua participação aqui no Brasil em Pauta, para esclarecer para a gente um pouco o funcionamento do Auxílio Brasil e desses programas que se associam ao Auxílio Brasil. Eu que agradeço, continuo à disposição e obrigado realmente pela oportunidade de estar aqui fazendo esse, essa verdadeira esclarecimento de utilidade pública para a nossa população. Muito obrigado, ministro. Obrigado. Eu conversei com o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, e se você quiser rever esta ou outras entrevistas, siga as nossas redes sociais ou baixe o TV Brasil Play. Obrigado pela companhia e o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.